Bom dia pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo. Este vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma dúvida que várias pessoas têm. Qual dúvida seria essa? Bom gente, muitas pessoas têm ali guardadinho um dinheirinho e muitas pessoas ficam, muitas vezes ficam em dúvida se deixam guardado ou se investe em alguma coisa que possa te trazer uma renda. E a dica que eu dou para vocês hoje é, gente, invista, invista. Não deixe o seu dinheirinho lá guardado porque não vai te trazer renda nenhuma. Ah Marta, mas e se eu investir e tomar prejuízo? Se você investir direitinho, fazer direitinho da maneira que eu vou te falar aqui, você não vai tomar prejuízo. Bom, o que eu tenho para falar para você é, se você tem lá guardado 400 reais, é um exemplo, tá gente? Um exemplo que eu vou dar para vocês. Se você tem 400 reais e você tem medo de investir todo 400 reais, você vai fazer o que? Você deixa 200 guardado, pegue os outros 200 e invista. Invertir em que? É outra dúvida que surge, né gente? Invertir em que? Gente, existe milhões de possibilidades de renda extra. Existem milhões de possibilidades de tipo de mercadoria ou produto que você possa escolher para você vender. Vender, gente, eu digo sempre, vender é a maior profissão do mundo. Tudo, tudo se enquadra em vender. Se você presta um serviço, você está vendendo o seu serviço. Se você vende um produto, você está vendendo o produto. Se você trabalha em dar informações, você está vendendo a informação. Então, vender, vendedor é a maior profissão do mundo. Tudo se resume em vender. E não precisa ter medo de vender, gente. Vender é uma profissão muito prazerosa. Como eu sempre digo, fazemos novas amizades, trocamos experiências, damos e ouvimos conselho. Tudo isso durante a venda. E uma dica que eu dou pra vocês sobre se vocês investem, se vocês deixam o dinheiro lá guardado. Se você deixa esse dinheiro lá guardado, bom, ótimo, vai estar guardado. Mas se você tira uma parte, já que você tem medo, se você tira uma parte e você inverte, você compra um produto, você compra uma mercadoria, ou você pega esse dinheiro, faz um doce, faz um bolo pra você vender. Lógico que seu lucro vai ser muito maior do que você deixar esse dinheiro lá parado. Vai estar parado, guardadinho, mas não vai te trazer renda nenhuma. E se você investir, você vai ter uma renda. E não precisa você ter medo, pessoal. Não precisa ter medo de vender. Como você começa a vender, já que você tem um certo medo? Gente, escolha uma mercadoria que você se sente bem em mostrar pras pessoas. Escolha uma mercadoria que você consegue ser mais... Que você consegue ter mais habilidade de trabalhar com aquela mercadoria. E comece a mostrar pras pessoas mais próximas a você. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus primos, seu vizinho, seus colegas de trabalho. Comece mostrando pras pessoas mais próximas de você. E através dessas pessoas, você vai pegar informação. Você conhece alguém que possa comprar? Você conhece alguém que gosta desse tipo de produto ou mercadoria? Você vai se informando e logo, logo, você vai ter uma carteira de clientes muito expansosa, muito longa. E você vai ter bons lucros, com certeza. Com o tempo, você vai parar e pensar realmente foi a melhor coisa que eu fiz foi ter investido meu dinheiro em certo produto ou em certa mercadoria. E com o tempo, você vai pegando, gente, experiência e vai gostando daquilo que você está fazendo. E com certeza, você terá ótimos, valiosos lucros, com certeza. Em questão da escolha do produto ou da mercadoria que você vai vender, você dá uma olhada, dá uma olhada ao seu redor, observa as pessoas que você conhece, vê o que essas pessoas gostam mais, vê o que essas pessoas precisam mais. Chegue para alguém, para alguma amiga, para algum vizinho, pegue informação de qual produto você poderia vender, qual produto que sairia melhor. E com certeza, você terá ótimas dicas, dicas que vão te trazer bons lucros, com certeza, gente. E logo, logo, eu trarei vários vídeos, outros vídeos com dicas de produto, com dicas de mercadoria ou serviços também, que você pode também tomar um curso, aprender a fazer alguma coisa, que venha te trazer um retorno bom, né, gente? Então, é isso aí, gente. É essa dica que eu trouxe hoje para vocês. Não deixe o seu dinheiro lá guardado. Ele está guardado, bom, mas não vai te trazer lucro nenhum, não vai te trazer benefício nenhum. Outra dica, se você tem medo de investir o seu dinheiro, não invista todo. Se você tem 400, você invista 200 e deixa 200. Se você tem mil, você invista 500 e deixa 500 guardado. Aí, quando você parar, quando você perder mais o medo, aí você vai tirando e vai investindo. Ou talvez, se você investir direitinho, direitinho, talvez nem precisa você tirar, né, o seu, o seu, o restante do dinheiro que ficou guardado. Porque se você saber vender direitinho, girar direitinho, você não vai precisar nem tirar a outra metade que ficou lá guardado. Com esse pouco que você tirou, você consegue fazer render e ir girando aquele dinheiro, aquela mercadoria, e não precise nem mexer no restante que ficou. Essa é a dica que eu deixo para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixe um joinha aí. Compartilhe nas suas redes sociais. E se vocês tiverem alguma dica ou alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, deixe nos comentários, tá, pessoal? Que eu estarei respondendo para vocês. Se vocês tiverem dicas de vídeo, de algum vídeo que vocês queiram assistir, queiram ver, vocês me falam também nos comentários que eu vou ter o maior prazer de gravar o vídeo para vocês, tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Compartilhe nas suas redes sociais. Compartilhe com alguém que você acha que vai ajudar, né? Talvez a pessoa tenha alguma dúvida. Eu vou, logo, logo, vou estar postando um vídeo ensinando você a perder o medo de vender. E vários outros vídeos que eu tenho certeza que trará ótimos benefícios para vocês. É isso aí. Eu agradeço muito por vocês assistirem os meus vídeos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. E muito obrigada por vocês assistirem meus vídeos e se compartilharem nas suas redes sociais. Tchau, pessoal.